Olá seja bem-vindo tudo bem com você chegando às festas de final de ano espero que esteja bem aí bom seus o Twitter aqui como você pode observar nesse vídeo tem uma reprodução automática como remover essa reprodução automática dos seus vídeos bom é simples você vai ter que entrar aqui no ícone ó no na casinha aqui aqui em cima tem o ícone do perfil do seu Twitter clica sobre configurações e privacidade e aqui agora você vai vir aqui acessibilidade exibição e idiomas e agora você desce não aliás agora você vai aqui acessibilidade tá bem aqui clica e aqui embaixo na última opção vai ter reprodução automática de vídeo aí você vem clica sobre e coloca nunca eu vou voltar agora e vamos ver como é que vai estar a reprodução automática de vídeos eu vou passar aqui e observa que eu não encontro mais nenhum vídeo vídeo reproduzindo automaticamente né ó agora se eu apertar o play ele reproduz né se quiser legal 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 se quiser aí voltar ao normal só voltar lá né clica aqui configurações de privacidade e privacidade acessibilidade aqui acessibilidade aqui e nessa opção na última aqui colocar dados móveis e wi-fi ou somente wi-fi para não gastar seus dados né somente wi-fi beleza acabou e aí gostou dessa dica deixa aí nos comentários o que que você achou dessa dica se você vai usar ou não valeu e até a próxima e aí